E aí galera, beleza? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus! E agora vamos continuar com a parte 2 desse vídeo, a procura aí da Flora Essa cachorra linda, está desaparecida, ela fugiu e está por esse canto Foi vista há 3 dias atrás, nesse lugar aqui Você está me dando a noite, você está me dando a noite Você está me dando a noite, você está me dando a noite Baby, você me dá pra você dizer You rip up a appetite, não me deixeis high e dry I don't want to jinx it, baby Vamos a uma olhada Não, a flora também nem tá aqui Nem precisei fazer ajuste aí pra aumentar o brilho da tela Mas a flora não tá ali Então vamos dar uma procurada porque eu tô com pouca bateria Tô com menos de 50% agora Então vamos agilizar pra esse lado Não vou ir pra cá ainda Aqui tem uma casa em construção É bom sempre a gente passar porque como tá sol forte E os cachorros vai procurar sombra pra se proteger do sol Ou quando tá chovendo também vai procurar abrigo pra não tomar chuva Você que não assistiu o primeiro vídeo aí Esse é a continuação tá pessoal Vou deixar no e-card pra você tá acompanhando Clica lá, assiste o outro primeiro a parte 1 Depois você vem pra esse vídeo Tá bom? E lembrando, se você viu a flora Entre em contato comigo no Instagram Tá o link aí na descrição Ou você pesquisa lá Arroba Lucas com dois C Silva oficial Vai aparecer Lucas Camargo E a gente conversa lá o passo contato da dona da flora pra vocês Que vocês conseguem tá marcando um lugar Pra tá entregando a cachorrinha, tá bom? Vai tá ajudando demais Vocês não tem ideia Ela tem estado muito triste Tem procurado todos os dias Todas as manhãs, as tardes A flora Sabe? Todo mundo fica preocupado Domingo tava todo mundo procurando a flora aqui nesse lugar Então Se vocês virem Pelo amor de Deus Se vocês verem a flora Entrem em contato comigo Ou entrem em contato diretamente com ela Se você tiver o contato Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição Clica aí Beleza pessoal? Beleza pessoal 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 Aqui como a gente pode ver Tudo mata fechada Nem preciso tipo Aumentar o brilho da tela aqui Pra gente Visualizar melhor Porque não tem como Muito mato Muito mato Sem chance da gente Ter visão Mas a gente Mas a gente Ver se consegue ver Ver se consegue ver Algum rastro dela Flora Flora Onde você se meteu Flora Apareça Apareça Olha o trabalhão Que você tá fazendo Seus anos passarem Eita Flora E nada Nem com o zoom Não consigo ver Nada Ela não tá aqui Em campo aberto Mas A gente vai Até o último Dessa bateria aqui Pra tentar Achar Flora Aqui tem um rio À esquerda Aqui Tem mais mata Fechada Mas Nada de sombra Também Pra ela tá se escondendo Desse sol É galera Tá muito quente Muito quente Por isso que eu acredito Que ela não vai tá Assim no aberto Não agora né Pode ser que Ao amanhecer sim À noite Aqui Vamos dar uma olhada Parece que é um abrigo Aumentei o brilho Pra ver Nada de flora Galera Se você ver Alguma coisa no vídeo Comenta aí embaixo Minuto Tal Segundo Tal Que a gente consegue Visualizar aí Beleza Até agora Nada Nada aqui Vamos pra outra região Vamos Pra lá Vamos ver se tem alguma coisa Aqui primeiro Nada Nenhum rastro Deixa eu ver Pra cá Nada Muito fechado Pra cá Muito fechado Tem uma caixa D'água Aqui Será que tem algum Rastro aqui Da flora Não consigo ver Apesar que rastro Não tem como A gente tem que achar Flora Vamos Vamos pra cá Então Essa é a visão Que eu tenho No controle Pra vocês Vê 17% De bateria E Em busca Da flora Então a gente Continua Tendo Uma visão ampla Do território Pra gente procurar A flora Não recomendo Ninguém Ficar voando A mais de 200 metros Com 16% De bateria Vocês tem drone Vocês pousam Beleza Pra vocês não perder Eu já sei Já conheço um pouco Meu drone Conheço bastante Então sei a capacidade dele E eu tô bem perto Ele tá perto de mim Então aqui 15% Tá ventando Bastante No alto Tô a 40 metros De altura Tô nessa altura Porque tem árvores Que tem 40 metros Aqui Parece que não Mas sim Viu E vamos aproveitar Até o último Essa bateria aqui Tem muitas pessoas Que gravam vídeo Com o drone Que já ia colocar A música do suspense Aqui por conta Da bateria Mas não tem necessidade Não é um vídeo Pra isso Não é um vídeo De teste De drone De long range Nada A gente tá procurando A flora Então a gente vai aproveitar Até o último Essa bateria aqui Pra tentar achar a flora E se você Ainda não deu like Dê o like aí Pra ajudar o canal Beleza Se inscreve Ative as notificações Fique por dentro aí De todos os conteúdos Que eu trago E como vocês gostam De emoção A gente também Grava com emoção 11% de bateria E nada E nada de flora Já voei todo Aquele morro Ali em cima Tô dando atenção Aqui embaixo Agora Porque pediram Pra mim fazer Esse rastro aqui Daí o drone Normal Que ele Começa A dar um pane No sinal Assim por conta Da bateria Ele quer Pousar sozinho Tô a 150 metros 9% de bateria Ixi Vamos rápido 80 metros Volta tranquilo Quero recuperar A visão dele Deixa eu dar uma virada Tá chegando Já tá aqui em cima Então vou virar Vamos descer ele As pessoas Fiquem em pânico Mas não pode ter pânico Numa hora dessas Eu conheço o meu drone Eu sei os limites dele E aqui Já tá em cima de mim Tá vendo Os pássaros também Estão em volta dele Pensando que é um predador E ele já tá pousando Então Não tem nenhum segredo Parece que tá rápido Mas tá devagar E é isso Vai pousar na minha mão agora E já era Então pessoal Valeu por ter assistido Este vídeo Valeu por ter curtido Compartilhado Se não compartilhou Compartilha Se inscreve Beleza E Então Estamos em busca Ainda da Flora Tá bom Essa cachorra aí Muito dócil Tá bom Se você vê Entre em contato Com o link na descrição Fala comigo Passa o contato Dos donos E você fala Diretamente com eles Tchau 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 Obrigado.